Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Olha o sol troando aí e a chuva ao mesmo tempo Boa, voa lá do porto Finalzinho do dia Exatamente 17 horas e 30 minutos 17 e 30 Do dia 3 de março de 2023 Já estamos vazios galera, descarregamos ali, fizemos duas entregas aqui no Piauí mesmo Uma foi no município de Pajeú, do Piauí, mas não foi na cidade, foi na zona rural E o outro foi no município de Canavieira, Piauí também E hoje é sexta-feira né, amanhã é sábado, amanhã não tem carregamento Só segunda-feira Segunda-feira Dia 6 né Segunda a gente vamos carregar de novo, novamente lá pro município de Canavieira Piauí Tá ainda na segunda, na terça-feira Dia 7 nós estamos por lá O sol tá um pouquinho forte aqui no retrovisor ainda né Aí ó Aí já já dá uma melhorada Galera, vídeo com a câmera na cabeça Né, tem os horários Tem os horários pra gravar, porque de manhã não é muito bom Essa máquina aí de Colocar Fio subterrâneo né Fio subterrâneo né Uma viaginha tranquila Caminhãozinho respondeu bem Beleza, a direção ela tá um pouquinho torta aqui ó Com alinhamento Eu já expliquei no outro vídeo né Então quem assistiu já Já sabe Tchau 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 As mangueiras de ar Comprei vários metros De mangueira de numeração Doze, dez, oito E a seis Que é o que o Scania tem Quando está muito velha Que começa a furar Porque as vezes a mangueira fura Porque roçou no chassi Encostou em alguma peça Com a vibração Ela foi Esfregando assim Na peça e furou E tem mangueira que chega um tempo Que ela está velha Quando dá muita pressão ela começa a abrir O correto é Está no prego Está Foi a mangueira que furou Foi Mangueira de ar Corta Engate rápido E sai do prego Depois substitua a mangueira E outra também Engate rápido Eu nunca tive problema com eles De colocar Coloquei o engate rápido E não prestou Ficou no prego Só se você colocou Engate rápido Maior Né Numa mangueira menor Aí não dá certo A princípio As vezes Ela até consegue Dar uma pressão Mas não segura Mas não segura Mas não segura Mas não segura Você coloca o engate rápido Numa mangueira que já está desgastada Que os milímetros dela não é mais daquilo Passou algum ar quente Ele encolheu Ela fechou mais aquela mangueira Ressecou E acaba colocando a curva no engate rápido Na época que eu troquei as mangueiras Tinha engate rápido Nesse aqui A gente sabe lá Deus quando foi colocado Então ele tem uma resistência boa Né E eu recomendo Eu sempre tenho Eu usei o Que dia foi Faz dias eu usei o de 12 Precisei usar E não substituir a mangueira Tá com ele ainda E hoje eu comprei 4 de 12 2 de 10 E 2 de 8 Só pra Pra garantir Mas na caixa ali Eu só não tenho o de 12 O de 10 E o outro Eu tenho E as vezes a gente chega No parte de um posto Tá um colega Da gente aí De profissão Com a mangueira furada Tentando amarrar uma liga Que as vezes Não é por desleixo não Porque eu sempre tenho Isso aqui ó Eu sempre compro E na puxada do contêiner Eu tava Eu fiquei no prego Lá no porto Por falta de uma conexão dessa E aí o cara lá Me arrumou Ele tinha e me deu É mas por que que eu fiquei Porque eu compro Tá aqui E aí as pessoas Topam com alguém No prego Eu empresto E empresto E acaba esquecendo E quando procura Eu não tenho mais Hoje eu passei de frente Ali a casa de peça E parei e comprei Pra não ficar muito pesado Você vai lembrando De alguma coisa De emergência De Que você possa Vim precisar Um filtro De reserva Né Então você vai comprando Esse horário Fica bacana Vocês conseguem ver o painel Painelzinho novo Conseguem ver a frente Só o retrovisor um pouco Que o sol ainda tá Atrapalhando A direção pessoal Troquei esse embuchamento Aqui desse lado Ali do jumelo Que é quem segura O carro E aí falta trocar esse As peças Já tão ali dentro Porque no dia Que eu fui trocar Foi o dia inteiro Pra trocar Só um lado E eu tava carregado De Porsche Tinha que descarregar E eu emprestei Viajar E agora Como eu voltei De novo Pra Pra essa rota Primeira oportunidade Eu encosto ali Em Florianes Eu fiz aqui Em Florianes E aí eu faço Esse outro lado Que vai ser mais rápido E mais barato Porque eu vou pagar Só a mão de obra Inclusive as peças Eu comprei No mesmo lugar Que eu vou fazer o serviço Eu vou fazer o serviço Então quando eu trocar o outro aqui, aí eu vou alinhar a direção Ela estava um pouco linheira, quando eu troquei um lado, como se subisse um lado E colocou tudo justo, né? Os que estavam aí, estavam todos desgastados já, com muita folga Então acredito que isso tem uma diferença, né? E quando está carregado, ele dá mais uma aplumada pouca, né? Que é quando baixa a suspensão Uma vez eu vi o vídeo do Corujinha Vlog Quando ele estava com o Ford E quando ele baixava a bolsa de ar que ele colocou, a direção ficava em uma posição Quando subia, a direção ficava em outra posição Ou seja, se ele baixasse a suspensão e mandasse alinhar a direção, ficava alinhada Quando ele erguesse a suspensão, ela entortava Outra coisa é esse para-brisos, eu tenho que trocar ele, de alvamento Eu peguei esse caminhão com o para-brisos trincado Coloquei o novo Já trincou, esse aqui é o segundo, né? E vamos para o terceiro para-brisos Nenhuma das trincaduras foi proposital, né? O caminhão passa pela gente com pedra Aquelas pedinhas enganchadas no racho do pneu que eu vou mostrar a vocês Que não pode deixar A gente fizer um vídeo de tirar umas pedinhas do pneu O pessoal aí critica Ah, besteira, meu irmão Acho que essa pedinha vai furar o pneu O pessoal não entende Eu já vi pedra furar pneu Pneu novo, eu já vi Pedra pequena Ela pegar apoiada na borracha e entrar Como também pedra sai Ela desentrou, você vai aqui a 80 por hora, meu amigo Quando ela se escapola do pneu Aonde ela pegar, trinca, viu? Se pegar na pessoa, eu ajudei, ó É pancada Outra coisa Tem gente que fica em casa assistindo, ó Vai criticar que eu tô segurando a direção Só É primeiro Não vejo necessidade de eu estar segurando com as duas mãos Ah, mas se uma emergência Se uma emergência, mesmo que eu tiver com as duas mãos aqui Eu não vou segurar na direção Com tanta força Segura de boa Aqui, ó Uma emergência é uma emergência Já foi Imagina você passar o dia inteiro Dirigindo com as duas mãos no volante E botando força Esperando uma emergência Tem coisas que eu acho que não tem lógica A exigência, né? Uma reta dessa Tranquilo, tranquilo Vou botar Segura Bota força Termina o dia, meu amigo Você tem que ter atenção no trânsito Bastante atenção no trânsito Mas tem que procurar o Conforto pra dirigir Ah, se eu relaxo minha mão aqui, ó Minha mão fica aqui, ó Se eu relaxo minha mão aqui A marcha tá aqui, a marcha Relaxa a mão aqui Às vezes eu boto essa outra aqui Pega com essa É um conforto a mais pra mim É o dia todo, pessoal Sentado aqui, ó Eu funcionei o caminhão 5 horas da manhã Já estamos chegando nas 18 horas, né? Já passamos de 12 horas Mas já estamos bem próximos Vamos sair agora da 230 Vamos pegar aqui a BR 316 Gaturiano Tem alguém do Gaturiano aí Acompanhando a gente? Ó, saídazinha aqui, ó Ela é meio de travessa Tem que Tem que abusar mesmo Bota a cabeça pra fora Olha É nessas horas que tem que ter atenção Não ficar criticando Porque eu tô com a mão Olha o maquináriozão aí 112 HW Gaturiano Gaturiano O meloso não tá aí mais Tem que lubrificar o caminhão Vamos descer a Serra de Don Espedito Lopes Vamos descer a Serra de Don Espedito Lopes Freio na carreta aqui Freio auxiliar Vai segurando só na carreta A luzinha do painel está acendendo Esse aqui é o original Esse aqui é o original dele pessoal Troquei, mas essa bichinha verde não tem Tirei da antiga, lavei Botei para funcionar Agora nós vamos passar na cidade do Rafael Mas está um pouquinho longe ainda Do Pichote Rafael está na trans-cardestina Aí ele trabalha com caçamba, tuque Aí ele trabalha com tudo É o que quatro mil É o que botar tem que ir Fichado Aí ele falou que já está doido para voltar para a estrada Estão falando em reativar a fábrica de cimento na sala De fronteiras Se ela reativasse, voltasse com os fretes, atualizar Cara, é uma riqueza para o município Ela só funciona, meu amigo Com duzentos funcionários Trezentos Isso diretamente para a fábrica Fora os indiretos Restaurante, oficina Borracharia Posto Vai Beneficia a cidade inteira Eu tenho uma empresa aberta Que eu abri na época da fábrica Eu nunca fechei ela Na esperança da fábrica voltar a funcionar Porque a minha empresa é agregada na fábrica E ela voltasse a funcionar E chamasse a empresa que trabalhava com ela A nossa empresa seria uma E outra Na porta de casa O pessoal não dava valor Muita gente Se tem na porta de casa Nem se compara E eu se eu descarregar em Teresina Até Até meio dia Vamos almoçar em casa Ou jantar em casa Vamos lá A gente sai de fronteiras Cinco horas da tarde Cinco horas, seis horas E açoita mesmo Cinco horas da tarde 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 Vamos lá. Graças a Deus né, primeiro contrato de março finalizado de sucesso A chuva ali vai em boa viu, olha lá Já tá escuro ali ó Esse dia de folga eu assisti todos os vídeos do Kiko Bonetti Só não assisti o de ontem E o de hoje que ele não soltou ainda Mas o de hoje, de ontem eu daqui a pouco quando eu estacionar ali eu termino de assistir Quando eu tô em disco com os vídeos eu coloco Pra assistir normal Quando eu tô atrasado, muito vídeo pra assistir Mesmo quando eu tenho tempo eu assisto E aí eu boto na velocidade de 1.5, 1.75 Aí eu assisto meu filho, é ligeiro Mas aí eu assisto completo Assisti até os vídeos que ele colocou de 2 horas, de 1 hora e tal O Kiko Bonetti é um baita de um profissional Você vê ele trabalha com o Volvo E muitas das instruções que ele passa Mesmo eu trabalhando de scan no caminhão velho Você tendo noção Serve né Questão de deixar o carro pegar embalo Sem precisar apertar Coisas que eu faço nesse aqui A gente compara né Só que não é a mesma tecnologia Bichota É a mesma coisa né Do Aí se borre Esse nome do bichão dele Com tanta tecnologia embarcada Diferente né Um FH A5 A460 de última geração Top completo Com 113.995 Sem nada de tecnologia Sem nada de eletrônica Aqui é pico e bomba Injetora Não tem módulo Olha o FHzão aí Falando O FH era minha paixão Meu amigo Era meu sonho Eu trabalhei no NH Trabalhei no FH Farol de motoca Trabalhei no FH O chinesinho já Já o mais moderno Já dirigi o EDC E Scania Eu nunca tinha dirigido Scania Agora vamos ter paciência né Tamo vazio Vamos ter paciência com os cursos que estão carregados O vídeozão é longo Eu não sei se vocês tem paciência nem assistindo Mas que é longo Olha o perigo ali Além que ela tem vontade de viajar Fazer alguma viagem longa Rapaz eu não tenho Assim A vontade de trabalhar rodando pra longe Fazer uma viagem Alguma coisa Eu tenho né Mas pra mim fazer uma viagem pra longe Eu sei que tem carro pior que o meu Carreta pior do que o meu Mas a gente fica meio assim né Eu teria que dar uma reformada na minha carreta Botar um assoalho novo Pra não correr o risco De chegar no lugar Ser recusado de carregar né Ai deu mais não E outra coisa que eu não gosto é de serra pessoal Serra Quando eu vejo falar Serra de Francisco Sá Serra de Santos Rapaz Um caminhãozinho mais velho Ele vai e volta Mas não é a mesma coisa É a mesma coisa de você pegar um FH Segurar ali em 50 por hora né Ligar o freio motor no terceiro estágio E descer a serra sem pisar no freio Não é igual Agora sim O 103 é um baita de um caminhão De caminhão mais velho É um confortável Macio E outra Vai pra qualquer lugar Qualquer Cartão de memória encheu Eu tive que apagar os vídeos mais velhos Ele vai pra qualquer lugar né O 103 Vocês veem que a produção da safra ali Do contêiner meu amigo A quilometragem ali é alta Ali dá pra mim em São Paulo Quantas vezes ir e voltar Quantas vezes É uma safra daquela Sem parar e sem E dormir um pouco Coisa que se eu fosse pra São Paulo Eu ia rodar E dessa hora de dormir Eu ia dormir Normal Na cabeça de muita gente Pessoas que não sabem o que é caminhão Ele fala Ah não vai pra São Paulo Porque o caminhão dele Não bota lá Olha Não bota lá Eu rodo 2 mil quilômetros por semana 2.500 por semana 3 mil por semana É o que vai lá em São Paulo 3 mil quilômetros 2.500 Se ele não botasse lá Ele não rodava 2.500 Bora manzão Já deu seu horário Aí quem não entende Fala que a gente não vai em São Paulo Porque o caminhão não bota lá Eu não tenho a vontade Não vou mentir Eu converso com os amigos Que rodam pra lá Ah eu fui e vim Estou abrotando Eu fui e vim Estou abrotando Eu digo se é dinheiro Pra uma viagem Deixe tamanho Pra um desgaste Deste tamanho Pra um cansaço Deste tamanho Eu acho muito pouco E outro Conforto Segurança Confiabilidade Um caminhão mais novo Lógico que é melhor Ninguém queira dizer Que não é É querer puxar o saco De um caminhão mais velho Até que um Scania Desse novo Não é melhor Eita lá Vem a chuva Eu ia comprar uma castanhinha Bem aqui Mas o caminhão lá Encostou ali no meio Eu acho que eu consigo ainda Eu acho que eu consigo ainda Aqui é meio ruim de parar Mas é o lugar de parar Aqui Vamos ver Vamos ver Vem a chuva Mas o Federal sabe Que a gente tem que parar Aqui Que aqui é o sustento E é o sustento Desse P.O. Aqui Vai lá Pro senhor Manel Vai pegar aqui e ali Tanto faz? Tanto faz 5 e 10 10 aí Essa é Essa é 4 Essa aqui É 20 Vamos botar duas dessas É Já vem chuva Salvar o legume Valeu Valeu Obrigado Sai do meio Que a chuva chegou Tá chovendo mesmo Tá chovendo mesmo Seu menino E agora? Já se manchou? Uma vez eu parei aqui Eu parei com medo Tá ligado senhor Manel Eu vou parar não Que a Federal vai pegar nós Aqui eles não mexem não Eles sabem Que a gente precisa Que vocês parem É só Procurar parar o mais Né? Próximo possível Do acostamento Beleza pessoal? Vamos finalizar o vídeo Tá meio manchou aqui Antes que molhou E agora escureceu E a chuva chegou E aí a imagem do Da GoPro Não é boa Que nem a imagem do celular não Beleza? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreva aí No No canal pessoal Ajuda nós aí Dá o like Se tiver assistindo na televisão Entra pelo celular Bem rapidinho Só pra dar o like Beleza? Participe da nossa ação Aí do drone Nós sortiamos esse drone Já tá com 45% Vendido Graças a Deus Mas dava pra ser mais rápido Terminar logo Cuida Link na descrição Tem meu telefone Chama nós no zap Que nós manda o link Pelo zap Quem responde sempre Sou eu mesmo Aqui nós não tem secretária Nós não é celebridade Nós não é importante de nada Quem responde sou eu mesmo Valeu Tudo de boa Valeu Obrigadão aí Pela companhia De cada um Vamos que vamos Até a próxima Tchau 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 Obrigado.